E aí galera, beleza? Estou aqui para mostrar um joguinho com FPS online district 187 um joguinho bacana um joguinho bem legal os gráficos muito bons é o seguinte tem muita molecada muito brasileira vindo jogar esse jogo aqui porque o combate arms, crossfire point blank tá um lixão muito hack esse jogo tá na fase e estando na fase beta o número de hacks é realmente menor então estou aproveitando isso aí e vindo jogar e descobrir outros jogos e esse jogo aqui me surpreendeu então resolvi fazer um vídeo tá para mostrar para vocês para vocês terem uma ideia e talvez está até aí participando do jogo o arquivo do jogo o jogo até que é pequeno ele tem aproximadamente 600 mega que é preciso morrer aqui que eu preciso pegar um rifle para jogar porque o sniper é foda aqui nessa fase vamos vamos lá vamos trocar então para fugir dos hacks eu estou jogando isso aqui e como achei legal estou fazendo um vídeo para vocês aí o jogo é muito bom tem todas as fases de um fps normal seria fase de planta bomba é team that match é só não tem aquelas porcaria de gosto de mod mutante essas merda aí que eu particularmente não gosto tem gente que gosta mesmo ainda bem que não tem aqui é mais tiro mesmo na cabeça na perna em tudo que é canto servidores muito estáveis muito bons né então eu estou mostrando aí para quem não conhece mais legal é que eu achei esse joguinho um pouquinho viciante até entendeu tipo crossfire é um jogo bem viciante mas tem muito hack como eu já disse né esse jogo aqui ele é viciante e não tem hack o que deixa o jogo bem legal né então a dica está dada aí district 187 espero que a gente pode se encontrar tem bastante brasileiro aliás brasileiro gosta de um fps que dá até medo eles estão sempre presentes em todos os fps granadinha né filha da mãe e sei lá não sei porque que brasileiro gosta tanto mas é legal eles estão fazendo até um clã aqui rapaz tudo aqui enfim tudo bem tudo bem tudo bem estes o ou é nem vou ajudar o maninha aqui mas não é last ajudar o maninha eita porra não sei que merda que é essa acho que vai ter futebol ou algum jogo de futebol com os filha das putas soltando essa folha e o rojão aqui galera o joguinho é muito bom muito legal eu não me arrependi de ter baixado de estar jogando porque é legal mesmo entendeu você pode tunar as armas colocar silenciador eu acho que atualmente as melhores opções de fps é o ava e esse jogo aqui não tem hack e os gráficos são muito bons a jogabilidade boa então estou tentando passar uma dica de uma coisa que eu particularmente gostei então vai dando uma olhada na jogabilidade se vocês gostarem ai eu estou em posicion eu estou em posicion na cabeça vou até fazendo alguns vídeos novos aqui não tinha um canal de jogo mas eu deletei ele porque ele estava no nome de um amigo meu estava no e-mail no nome de um colega meu e eu vou começar a fazer e eu vou começar a fazer subir os jogos tudo novamente e esse vai ser o primeiro quem gostar do vídeo ai quiser dar um joinha para ajudar se quiser se inscrever no canal eu estou pronto isso é só uma pequena amostra do jogo como vocês estão vendo realmente arrancou aqui do hp essa granada que é da puta e quem gostou ai meu baixa ele joga não tem hack tem um cara que gosta de jogar limpo ai puta mas onde esta foda é telefone e a porra toda ai me desiste Fala galera é isso ai district 187 abração para todo mundo ai e até mais foi